Limpar a casa ou procurar algum item na estante, são coisas comuns no dia a dia. Agora, a forma de realizar essas atividades pode se tornar um risco. Como cidadão, a gente tem que evitar de fazer algumas atividades de forma errada para poder ter uma qualidade de vida razoável, sem dor na coluna. Foi em uma dessas que Caroline teve que fazer uma visita ao médico. Em maio deste ano, ela operou a coluna cervical. Essas dores com o tempo foram se estendendo, ficando mais fortes. Eu me medicava com medicamento normal, acredito que todos nós fazemos isso. E quando essas dores foram ficando mais agudas e os medicamentos não vieram fazer mais efeito, eu procurei um especialista. Nesta clínica, por exemplo, cerca de 30 a 40% dos pacientes procuraram um especialista por dores decorrentes de atividades domésticas. Mas, de acordo com o médico, somente 5% dos casos são levados para a cirurgia. São mudanças simples de alguns movimentos que ele faz durante o dia, que nos primeiros 3, 4 dias ele vai sentir que ele está diferente, mas depois ele vai acostumar. Então, por isso que a gente fez essa cartilha, né? E para os pacientes que têm essa demanda, a gente apresenta, a gente fala. E o paciente entende bem melhor com uma ilustração do que a gente simplesmente falando. E o paciente entende bem melhor com uma ilustração do que a gente está fazendo.